Olá, amigas e amigos! Falta isso aqui pra acabar o ano e eu tô vindo aqui da mesma forma que eu vim no Natal indicar pra vocês esmaltes pro ano novo. Já tiveram dois vídeos aqui no canal sobre decorações de unhas para o Réveillon, para o ano novo, aí da forma que tu preferir chamar. No primeiro vídeo eu mostrei três decorações aí de forma mais detalhada, explicando elas e tudo mais. O segundo vídeo ele é um compilado aí com as decorações aí rapidinhas, com uma musiquinha, um vídeo bem compartilhável. Então já tem esses dois vídeos e eu fiquei pensando, né, da mesma forma que eu pensei lá no Natal. Mas tem aí o pessoal que usa só um esmaltinho de boa, nem seja uma misturinha aí que é mais ou menos sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Então eu tô aqui pra deixar essas sugestões pra vocês e, gente, assim, ó, a gente já tá... Eu tô gravando esse vídeo no dia que eu vou publicar ele, o meu cérebro ele já identificou que o ano acabou, sabe? Então ele já parou de funcionar, então a gente vai ter que se ajudar aqui nesse vídeo porque não tô funcionando mais muito bem, tá bom? Então eu vou falar umas coisas meio esquisitas, já sou meio esquisita normalmente. Nesse vídeo pode ser que eu esteja um pouco mais, beleza? Então vamos começar aqui, ó, a nossa indicação de esmaltes. Eu vou falar basicamente sobre misturinhas nesse vídeo, esmaltes que vocês podem usar aí pra deixar assim, ó, pra dar um tchananã na cor que tu quer usar. Então eu já vou começar falando sobre o Pedra Opala da Vult, daquela coleção da Energia das Pedras aí, uma coleção toda diferentona, cheia de cores bem legais. Bem legais, né, gente? Nossa, eu tô assim, ó, descrevendo as coisas incrivelmente bem hoje. Uma coleção linda, gente, beautiful aquela coleção. E aí tem esse aqui, ó, o Pedra Opala, que ele tem uma transparência, ele é um esmalte assim, que tô olhando no vidrinho, ele parece prata, ele parece que vai ficar um super prata brilhosão nas unhas. Mas aí tem um esquema, né, ele é um esmalte com transparência, então tu pode aplicar sobre qualquer outro. Inclusive no vídeo que eu mostrei esse esmalte, eu apliquei tanto sobre um esmalte clarinho, quanto sobre um esmalte escuro. Vou deixar aí mostrando pra vocês as cenas, eu apliquei ele sobre esmaltes da coleção, né, um esmalte mais clarinho. Ficou super bem, não ficou manchado. Isso quer dizer que ele vai funcionar bem praticamente todas as cores. Eu também apliquei sobre o esmalte escuro e como vocês podem ver, também não ficou manchado. E foi sobre um esmalte praticamente preto, então aí, ó, fica uma gama gigante de cores que vocês podem aplicar ele por cima. E ele tem um brilho assim, ó, que eu falei lá no vídeo dele, parece um gloss nas unhas, sabe, uma coisa assim, ó, muito mágica, amigas. Então, assim, passa ele por cima da cor que tu escolheu que tu não vai te arrepender. Enfim, prosseguindo, outro esmalte aqui, ó, que eu usei muito, eu usei sobre tudo que é cor esse ano, foi o Lua da Impala. Vocês viram ele aparecendo demais por aqui, principalmente nos vídeos de misturinha. Eu acho que ele participou aí de todos. Vocês aí do outro lado têm certeza que já estavam tipo assim, ah, tá, ela vai passar o Lua da Impala de novo. Mas, gente, ele é um esmalte muito bonito e ele deixa aquele mesmo esquema ali do Opala. Ele deixa, assim, como se fosse o aspecto de um gloss. Ele torna o esmalte, assim, muito mais... Não sei, gente, ele traz um brilho muito diferenciado, é um dos esmaltes com transparência da Impala que eu mais gosto. Se não for, assim, o meu favorito, ele é um dos que eu mais amo. Eu já passei ele sobre tudo que é cor, vocês estão vendo aí exemplos das cores que eu usei ao longo desse ano com o Lua em cima. Não só desse ano, do ano passado também, ele já é um queridinho aí de longa data, meu. Ai, gente, e o Constelação da Colortrend? Ele apareceu já no vídeo de decorações, vai estar aparecendo aqui também, porque eu amei esse glitter, eu quero, assim, ó, passar ele por cima de tudo. Tanto é que o meu já está acabando, eu deveria ter feito como vocês fizeram. Muitas pessoas aí nos comentários da resenha dessa coleção disseram que compraram aí uns três vidrinhos dele. Eu era pra ter feito isso também. Então, quem comprou esse glitter aqui, ó, aplica sobre o esmalte que tu vai usar, tu não vai te arrepender. Ele fica super bonito, ele tem umas partículas, assim, ó, super ano novo, sabe? Super festivo. Eu uso ele até fora das festas aí, porque eu sou essa pessoa que curte um glitter aí, inclusive, tô usando aqui... Já vou falar o nome desse esmalte que eu tô usando, porque eu também tava usando ele no vídeo passado. Sim, gente, aqui, ó, final de ano, né? Eu não troco muito o esmalte, eu vou ser aquela pessoa que eu falei pra vocês que fica o Natal com o esmalte e passa o ano novo também com o mesmo esmalte aqui. Sendo glitter, eu gosto. Então, eu já vou falar o nome dele pra vocês. É esse esmalte aqui da marca Watt, eu também tava usando ele no vídeo passado. E eu vou deixar o nome dele escrito aí na tela, porque, assim, ó, se não estou enganada, o nome desse esmalte é em francês, tá bom? Então, assim, não vou tá passando essa vergonha hoje, vou escolher não passar essa vergonha hoje, não vou tentar pronunciar o nome desse esmalte. Ele tá escrito aí na tela, tá tudo certo. Que é onde a gente tava. Enfim, eu vou só seguir aqui, então, já que eu não sei direito onde a gente tava. Eu vou falar sobre o Cristalina da Watt, que é um esmalte injustiçado, tá bom? Porque muitas pessoas não dão bola pro esmalte, muitas pessoas nem sabem que a Watt tem um esmalte desse tipo aqui. Que ele é tipo um lua. Ele dá um brilho extra pro esmalte, só que ele tem um reflexo, assim, meio rosado, meio dourado, assim. Ele brilha de formas diferentes, dependendo da luz. Esse esmalte, ele é muito, muito lindo. Ele também apareceu em algumas misturinhas aqui do canal. Ele já tá nessa versão aqui, 5 Free, então isso quer dizer que ele é dessa nova embalagem da Watt. Ele tá aí disponível nos esmaltes novos da marca, então ainda dá pra encontrar. Eu vejo ele, tipo, em farmácias, tipo na Panvel, sabe? Eu vejo ainda esse esmalte, então dá pra encontrar ele. E ele tem um reflexo lindo. Dá pra aplicar aí sobre várias cores também. Talvez, se aplicar sobre uma cor muito escura, ele fique um pouco manchadinho. Então, assim, vai nos tons médios pra baixo, que aí vai dar certo, tá bom? Que aí ele não vai ficar manchado, não vai ter esse perigo. E é lógico que eu vou falar sobre o Jogastral no meu mapa. Ele apareceu no meu vídeo de favoritos, ele é um dos meus esmaltes favoritos aí, ó, desse ano. Usei demais, demais. Como eu disse já pra vocês, ele passou a rasteira nas mil purpurinas, tá bom, esse ano. Usei muito mais do Jogastral no meu mapa. O meu tá assim, ó, nem se mexe esse fundo aqui de esmalte, já tá até duro, já até acabou o esmalte. Esse é um esmalte que com certeza tu vai conseguir dar aquele tchananã que tu tá querendo dar no esmalte que tu pretende usar aí. Então, assim, fica a dica, tá bom? Ele tem bastante, bastante transparência, então pode aplicar sobre esmaltes mais escuros, esmalte mais clarinho, assim, que vai dar super certo. E vocês viram que eu foquei nos esmaltes aí, que tem um brilho, que tem aquele negócio, assim, o diferencial, porque se tu vai usar, tipo assim, tem algumas pessoas que usam, ah, amarelo, porque significa tal coisa, ou verde, porque significa outra coisa, provavelmente se tu vai usar uma cor mais normal, se tu não quer nada disso, já tem um esmalte aí na tua cabeça que tu quer usar, né? Por isso que eu tô trazendo aqui nesse vídeo as opções diferentes aí pra vocês, as opções mais, assim, mais brilhosas, mais... que na minha cabeça me remetem mais a essa época festiva. Mas assim, ó, pra não ficar faltando opção, tem uma coisa aí que vocês podem fazer com cores muito legal, com certeza quem acompanha aqui no canal lembra do vídeo sobre os tintes. Dá aqueles tintes que eu fiz, só sobrou o rosa, porque o roxinho eu usei todo, o azul também, e isso daqui é basicamente um extra brilho ou verniz, eu acho que eu usei verniz no vídeo, e eu pinguei algumas gotinhas de um esmalte que eu gostava aí da cor, e eu fiz o meu próprio tint. O que que é um tint? Ele é um esmalte com muita transparência, que tu vai basicamente poder aplicar sobre qualquer glitter ou qualquer outra cor de esmalte que tu tenha. Ou seja, tu vai poder ter qualquer cor de glitter aí nas tuas unhas pra esse ano novo, se tu quer ir usar um verdão, eu não sei muito bem o significado aí das cores, mas, não sei, verde deve ser tipo dinheiro, tu quer assim, ó, usar um verdão pra atrair dinheiro pro ano que vem, tu vai lá e faz o teu próprio tint, aplica sobre o glitter que tu já tem aí, tu vai ter um esmalte completamente novo. Eu mostrei naquele vídeo três opções pra vocês, um roxinho, um azulzinho, um rosa, mas dá pra criar aí com qualquer cor. E essas foram as opções que eu preparei pra vocês, pra usar no Réveillon, no ano novo aí, enfim, da forma que tu preferir chamar. Como eu disse pra vocês, minha cabeça aqui ó, já parou, já chegou no dia assim que ela não tá mais funcionando nessa época do ano, então assim, parabéns pra quem entendeu alguma coisa desse vídeo. Esse tá sendo o último vídeo que eu tô aparecendo aqui no canal desse ano, agora vão ter as retrospectivas, que inclusive a retrospectiva do ano passado, gente do céu, é de decorações. Vocês visualizaram muito, muito ao longo do ano, vocês disseram que foi um vídeo muito útil ao longo do ano, então vai ter de novo esse ano, com certeza eu vou fazer um compilado de todas as decorações do ano. Vou fazer também algumas compilações especiais, vídeos que vocês podem aproveitar realmente como vocês fizeram, né, ao longo desse ano vocês aproveitaram do ano passado ao longo do ano inteiro. Tinha gente que usava até pra assistir ele na hora de dormir, eu achei bem peculiar, diferenciado, adorei. Então vai ter esse ano também, esse é o último vídeo que eu tô aparecendo aqui. Um feliz ano novo pra vocês, migas, eu adorei passar esse ano aqui com vocês. Esse foi o ano que eu consegui seguir aí muitas das sugestões de vocês de vídeos aqui pro canal, a gente teve aí um contato maior nos comentários e tudo mais, foi um ano super divertido. Assim, aqui no YouTube eu tô dizendo, não tô falando da loucura do ano, porque assim, nossa senhora, né, gente, coloquei até aqui a minha camisa de alien pra ver se eles lembram de me abduzir de uma vez, porque tá muito esquisito, né, aqui, enfim. Tô aí aguardando a tal da abdução, porque, olha, não tá fácil aqui no Brasil, parece assim que a minha filhada tá mexendo no The Sims e a gente é os bonequinhos e ela faz várias coisas aleatórias assim com a gente, porque, nossa senhora, né, gente, muitas coisas muito aleatórias. Enfim, vamos parar de falar de coisa ruim aí, um feliz ano novo pra vocês, espero que o próximo ano seja melhor, tenho esperanças lá no fundo do meu coração. Então amanhã a gente tem retrospectiva aqui no canal de decorações, vai ter de misturinha também, enfim, eu espero que vocês consigam aproveitar esses vídeos. E até a próxima, gente, até o ano que vem, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri